A minha relação com o mar é de extremo respeito. O mar é imenso, a barreira de corais é imensa, mas ela é muito frágil. A maioria dos empresários não tinham noção nenhuma de meio ambiente e davam três, quatro, cinco viagens por dia. O marinheiro não tinha formação nenhuma, jogavam âncoras em cima dos corais. Era um caos. Hoje a gente vê que se não fosse semibio, não existia mais esses corais. Isso aí estava destruído. A gente não tinha o que mostrar ao turista. Meu nome é Salles, eu sou nativo de Maragogi. Eu trabalho desde os cinco anos de idade como pescador. Sou carpinteiro de carteira, sou pintor. Hoje eu vivo exclusivamente do turismo. A minha atividade hoje é o mergulho. É onde eu trago o pão para dentro da minha casa, da minha família. Eu preciso cuidar do mar. Para daí o mar me dá o meu sustento, para daí eu sustentar outras famílias. A gente fala sempre em não tocar em nada. Então o mergulho é só um turismo de contemplação. A gente só observa. A natureza, ela te proporciona alimento, ela te proporciona lazer, qualidade de vida. Então se a gente tiver uma relação de respeito com ela, ela vai respeitar a gente. A presença do semibio aqui, ela é fundamental para a manutenção e preservação da área. Então assim, a APA em si, se resume em você usufruir com consciência, se sentir parte daquilo e cuidar. Então se a gente poder unir o semibio, a Secretaria do Meio Ambiente, o empresariado e a comunidade, dá certo. O que eu queria é que toda a comunidade se informe como funciona para entender o que a gente está falando. Quando a gente fala, vamos cuidar, que isso aí é de todo mundo. Eu acho que o caminho é preservar. E aí Legenda Adriana Zanotto